O que te move? O que faz você levantar mais cedo, trabalhar até mais tarde, passar horas a fio resolvendo um problemão? Para responder a essa pergunta, precisamos olhar quais as fontes de motivação que nos levam a buscar mais. Nos primórdios da humanidade, o instinto de sobrevivência prevaleceu como nossa maior força de realização. Na pré-história, era literalmente matar ou morrer. Vamos chamar isso de motivação 1.0. A partir do momento que começamos a nos organizar em sociedade, a necessidade de conviver nos trouxe outra dinâmica, onde cada realização passou a ser um meio de obter recompensa ou punição dos demais membros da tribo. E usamos esse mecanismo até hoje. Pense nos bônus de final de ano, multas de trânsito. Essa é a motivação 2.0. Mas existe outro tipo, mais profundo, poderoso e duradouro. A automoção é uma característica que associamos a pessoas apaixonadas pelo que fazem. Essa é a motivação 3.0. E segundo Daniel Pink, ela está dentro de todos nós. Em motivação 3.0, Daniel traz luz a como nos comportamos quando usamos diferentes motivadores para gerar resultados. E a motivação 3.0 é um meio para o sucesso em uma economia na qual a criatividade e inovação se tornam a regra. Dividiremos esse tema em quatro aulas. Hoje, nos aprofundaremos na motivação 3.0 e por que ela é a nova regra e não a exceção. Nas próximas aulas, abordaremos os três elementos que embasam a motivação 3.0. Autonomia, excelência e propósito. E aí, vamos começar? A resposta não é tão rebuscada quanto parece. Para exemplificar, partiremos de um pressuposto para cada motivação, passando pelo tipo de motivador até sua origem. Segundo o autor, a motivação 2.0 parte da premissa de que não gostamos de trabalhar e fazemos corpo mole. Daí, nasceram dois meios para que alguém faça o que você quer. Apresente uma bela cenoura para ele correr atrás ou traga um chicote para forçar uma reação. Ou seja, trabalhando com ameaças de punições ou recompensas. São as chamadas motivações extrínsecas. Aquelas trazidas de fora para dentro. Por sua vez, a motivação 3.0 opera de maneira inversa. Nesse caso, o pressuposto é que todo indivíduo tem prazer em trabalhar. A realização da tarefa em si gera um interesse natural. O que leva a um desempenho superior gerado pelo próprio engajamento pela atividade. Essa força vem de dentro para fora. É uma motivação intrínseca. O objetivo é conquistar a etapa final da atividade com sucesso. E cada ação é realizada com entusiasmo, sem pensar em receber algo em troca. A motivação 3.0 se baseia em três elementos. Autonomia, ou capacidade de dirigir a própria vida. Excelência, quando se busca aprimorar as próprias habilidades. E propósito, a necessidade de ser parte de algo maior. Mas explicaremos esses elementos nas próximas aulas. A motivação 2.0 reinou plena no século XX. Principalmente em virtude da cultura de trabalho. Na época, as tarefas eram mais repetitivas, diferentemente de hoje. Em que boa parte da economia é baseada na criatividade. Para exemplificar essa transição no modo de trabalho, o autor do livro compara duas empresas que lançaram uma nova enciclopédia em meados de 1995. A Microsoft, dona do Windows e a Wikipédia. De um lado, temos a Microsoft, uma empresa de renome que paga altos salários cuja equipe é constantemente gerenciada. Sua excelência de mercado vem de anos consolidados de práticas de desenvolvimento de produtos e rigor no atingimento de metas. Do outro, a Wikipédia, uma instituição sem fins lucrativos em que a força de trabalho é composta por voluntários que trabalham de graça. Muitas vezes em seus horários de folga. Ainda por cima, os colaboradores são autogeridos. O que deveria reduzir a produtividade, certo? Mas você já conhece o final dessa história, né? Em 2010, a Encarta, enciclopédia da Microsoft, teve seu projeto cancelado, ao passo que a Wikipédia se tornou a mais popular enciclopédia do mundo. Mesmo com apenas oito anos de vida, já tinha mais de 13 milhões de artigos em cerca de 260 idiomas. Os colaboradores da plataforma escrevem pelo prazer de propagar o conhecimento, pura motivação intrínseca que anda de mãos dadas com a cultura de trabalho atual. Parece que a motivação 2.0 está perdendo lentamente sua força. Já falamos sobre a motivação 2.0 e como ela foi deixando de ser tão importante, dando lugar a 3.0. O foco aqui é justamente mostrar os perigos da motivação 2.0 e algumas razões pelas quais as recompensas e punições podem sair pela culatra. Temos sete razões que destacam esse perigo. Primeira, mata a motivação intrínseca. Traduzindo, as recompensas e punições prejudicam o envolvimento das motivações pessoais, pois as colocam em segundo plano. Segunda, mina o desempenho. Isso porque a própria tarefa deixa de ser o foco, dando lugar à recompensa como objetivo principal. Terceira, sufoca a criatividade, pelo mesmo motivo que atrapalha o desempenho. Um motivador contingente tende a estreitar a visão ampla, capaz de gerar novas ideias e focar em resultados rápidos. Quarta, reduz o bom comportamento. Ela negligencia os ingredientes da motivação intrínseca, que são autonomia, excelência e propósito, conforme já falamos aqui. As motivações extrínsecas limitam o que cada um pode alcançar. Quinta, encoraja os atalhos e comportamentos antiéticos. A motivação 2.0 pode promover o mau comportamento, pois encoraja o pensamento de eliminar o que está entre você e a sua recompensa. Sexta, pode ser viciante. O mesmo efeito dos remédios controlados. A cada nova dose, você se sente menos motivado pela mesma recompensa e procura doses maiores para se satisfazer. Sétima, fomenta o pensamento de curto prazo. Se você pensa em criar caminhos mais curtos, normalmente a visão de longo prazo sai prejudicada. Conforme falamos anteriormente, a motivação 2.0 está em ritmo de queda. No entanto, toda regra possui uma exceção. E aqui não poderia ser diferente. As recompensas extrínsecas podem sim ser eficazes em alguns casos. Falaremos de dois. O primeiro, quando a tarefa, em sua própria natureza, não inspira nenhuma paixão intensa. Ou seja, não tem atrativos, independentemente da área. Segundo, quando determinada ação não exige muito raciocínio, principalmente em atividades comandadas por algoritmos, que demandam apenas atenção e cuidado, mas não criatividade. Nesse sentido, se você é líder de uma equipe, temos três estratégias importantes para aplicar juntamente com a recompensa para maximizar seus ganhos sem cair nas armadilhas anteriores. Primeira, você deve justificar a necessidade da tarefa antes de dizer qual é a recompensa. É preciso criar um propósito para a execução da atividade, de modo que ela se torne um pouco mais significativa e envolvente. Segunda, é preciso reconhecer que a tarefa é tediosa. Com essa atitude, o líder mostra ao executor do trabalho que tem empatia por ele, que, por sua vez, responderá da mesma maneira, contribuindo honestamente com o seu trabalho. Terceira, deve-se dar autonomia ao liderado, ou seja, o direito de realizar a tarefa da maneira como ele achar melhor. O líder define o resultado necessário sem especificar, precisamente, como cada um deve alcançá-lo. Esse livro tem como foco as motivações que levam o indivíduo a completar determinadas tarefas. Hoje, falamos um pouco sobre a motivação 2.0 e a motivação 3.0. Na próxima aula, abordaremos o primeiro elemento da motivação 3.0, a autonomia. Te vejo na próxima aula. Bons estudos!